Olá pessoal seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cozinhando com pieretti hoje eu vou trazer essa carne louca gente que é muito famosa aí ó no aniversário de criança tá para colocar no pão fica sensacional uma delícia bem suculenta então vamos para o vídeo o ingrediente vai estar na descrição desse vídeo tá coloquei aqui uma peça de largato e adicionei água até cobrir essa carne né a gente vai cozinhar primeiramente e vou adicionar dois caldos de picanha para dar aquele gostinho na carne eu levei ao fogo e deixei cozinhar na pressão tá até a carne ficar bem molinha essa água que eu cozinhei eu reservei tá eu vou começar a desciar toda essa carne é uma receita muito típica que fica né em festa de criança você vai coloca assim no pãozinho para servir fica muito gostoso gente acompanha esse vídeo até o final agora é só desfiar toda essa carne e após desfiar essa carne eu vou começar a temperar né ó já desfiei toda eu vou colocar pimentão em cubinhos cebola picada alho picado um pouco de azeite ou óleo eu vou começar a refogar aqui ó até murchar os pimentões tal pegar aquele gostinho e agora já dourou aqui o pimentão o alho e a cebola vou adicionar aqui a carne desfiada já colocando aqui a carne desfiada em fogo baixo tá pessoal vai começar a misturar a carne e tal para pegar aquele temperinho agora eu vou acrescentar pessoal um sachê de molho de tomate agora é só misturar sempre em fogo médio né misturar olha que receita simples prático fácil fica sensacional uma delícia agora aquele molho do cozimento da carne eu vou adicionar também tá só ficar mais suculento junto com o molho de tomate só misturar bem verificar se tá bom de sal ou vocês podem adicionar mais um pouquinho de sal tá até dar o ponto e deixar ferver até apurar todo o molho aí você vai misturando e já está pronto gente olha só que carne sensacional uma delícia então se você gostou desse vídeo já deixa seu like se não se não é inscrito no canal já se inscreva no canal e até a próxima